o cara desenvolveu essa técnica de jogar o sal aqui ó isso aqui é uma idiosicrasia isso aqui é a autoralidade isso aqui é um estereótipo isso aqui é um negócio assombroso que fez eu pagar 30 mil reais hoje uns amigos 30 mil na conta do churrasco hoje 30 mil 30 mil reais e aí que acontece a ênfase que o cara deu eu tenho certeza que não foi ele que inventou isso aqui mas como ele deu ênfase nisso conectou com gente certa esse negócio explodiu isso mudou o jogo cara tem sal vingando cinco restaurantes e ele vai de mesa em mesa a galerinha que compra a carne no ouro né o vaguio vaguio para quem não conhece só o vaguio já já é 30 mil reais assustador cara coloca o restaurante no lugar astronômico alguém falou ele usa sal trufado usa e o óleo que fritou a batata conta lá também o povo tava falando que era 30 mil reais assombroso e aí a questão da da conta ter dado 30 mil a experiência assustadora eu falei para todo mundo isso aqui vocês não estão comprando carne estão comprando 30 mil reais para experiência então a questão da experiência muda tudo eu poderia estar assistindo os jogos da televisão amanhã por exemplo vai ter a mentoria aqui os empresários acabaram de chegar do Brasil nós vamos ficar dois dias juntos nós vamos ter uma experiência eles vão saber amanhã vocês estão sabendo agora nós vamos ter uma experiência no deserto e essa experiência no deserto é 30 mil reais assombrosa a experiência de entender como é que esse povo ergueu esse trem do pó da terra e fez isso aqui ficar desse jeito e eu vou te falar 30 mil reais vou fazer muitas imersões para cá que é que mexe muito com a cabeça das pessoas acho com muito comigo mexe com um tanto de gente tá aqui em prédios aqui que 30 mil e antes da copa não tinha nem sido levantado o negócio muda a realidade do lugar 30 mil reais